Antony Steffen, nome artístico de Antony Luiz de Tefé, foi um ator ítalo-brasileiro nascido em Roma, Itália, em 21 de julho de 1930. Steffen nasceu numa família aristocrática. Ele era filho da italiana Wanda Barbini e do embaixador Manuel Antony de Tefé, um diplomata brasileiro e notável piloto de corridas, que também foi um dos fundadores do Circuito da Gávea no Rio de Janeiro. Ambos eram de família nobre. Vale lembrar que ele nasceu dentro da Embaixada Brasileira em Roma, no Palácio Panfili. Palácio Panfili é um palácio barroco, localizado na Praça Navona, em Roma, construído entre 1644 e 1650, onde está localizada a Embaixada Brasileira na Itália. Nasceu e cresceu em um ambiente privilegiado, mas acabou se inclinando para o mundo do entretenimento e da atuação. Ele iniciou sua carreira como ator na Itália, onde adotou o nome artístico de Antony Steffen. Ele é conhecido por ter atuado principalmente em filmes de western espaguete durante as décadas de 60 e 70. Rapidamente encontrou seu lugar no cenário dos filmes desse gênero, caracterizado por seus enredos emocionantes e ação intensa, muitas vezes com influências dos filmes de Hollywood. Steffen é mais lembrado por sua aparência marcante, com um olhar sério e expressivo, além de sua presença forte em cena. Ele atuou em uma série de filmes de faroeste, frequentemente interpretando o papel de um herói solitário e justiceiro. Com grande destaque nesse gênero, ele é lembrado como um dos ícones do cinema junto com Clint Eastwood, Lee Van Cleef e outros atores. Alguns de seus filmes mais conhecidos incluem Um Caixão para o Xerife, de 1965, Sete Dólares para Matar, de 1966, Alguns Dólares para Diango, de 1966, Diango, O Bastardo, de 1969, Viva Diango, de 1971, e outros mais. Apesar de sua popularidade no gênero de faroeste, Steffen também participou de outros tipos de filmes, como dramas e thrillers, embora seja lembrado principalmente por suas contribuições nos referidos faroestes. Ao longo de sua carreira, Steffen fez mais de 60 filmes, dentre os personagens mais conhecidos que ele interpretou estão Diango, Sabata e Ringo. Na década de 1980 voltou ao Brasil, fixou sua residência no Rio de Janeiro, por 10 anos residiu numa cobertura no Leblon. Infelizmente, Anthony Steffen faleceu aos 73 anos em 4 de junho de 2004, em decorrência de um câncer. Sua morte marcou o fim de uma era para o cinema de faroeste italiano, que teve seu auge nas décadas anteriores. Ele deixou para trás um legado significativo como um dos atores mais emblemáticos desse gênero cinematográfico. Obrigado por assistir, se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal, se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.